Não é nem questão do quão rápido tu toca, é o quão bem tu explora as tuas ideias. Fraseado melhora, o música é vocabulário, só que o que mais vai fazer diferença é tu entender o que tá tocando de ideias, né? Mas tipo, se tu quisesse improvisar e desenvolver fraseado, não é nem questão do quão rápido tu toca, é o quão bem tu explora as tuas ideias.